Olá eu sou o Tonico, bem-vindos ao TV e Animal, o programa focado em dar atenção em todos os animais, e no programa de hoje, teremos, resgate de animais, dermatite atópica. O Fabiano Novaes da Secretaria de Proteção Animal, tem um programa de resgate a animais necessitados, e em situações de risco. Fabiano Novaes, liderou uma comovente operação de resgate em Maricá, Rio de Janeiro, exposta na manhã do dia 1º de agosto de 2023 no seu Instagram. Com a colaboração da Polícia Militar e Médicos Veterinários, o programa de resgate a animais necessitados atendeu um cachorro abandonado em situação de risco. O cãozinho foi encontrado trancado em uma casa abandonada, sem água, comida ou cuidados básicos. Novaes agiu com rapidez, garantindo o bem-estar do animal ao retirá-lo do local. A parceria entre Fabiano Novaes, a Polícia Militar e os veterinários é fundamental para proteger os animais vulneráveis. O caso destaca a importância da posse responsável e a adoção consciente. Apoio Amém. A dermatite atópica canina é uma doença comum que afeta muitos cachorros. Trata-se de uma condição dermatológica alérgica, que pode causar coceira intensa, vermelhidão e feridas na pele dos peludos. Como resultado, os cães afetados podem sentir desconforto significativo e sua qualidade de vida pode ser prejudicada. Segundo especialistas veterinários, a dermatite atópica é geralmente desencadeada por uma resposta alérgica a substâncias comuns no ambiente, como poeira. Pólen, ácaros, mofo. Cães de todas as idades e raças podem ser afetados. Os principais sintomas incluem coceira intensa, lambedura excessiva das patas e da região genital, vermelhidão na pele e perda de peludos em áreas específicas. Se o problema não for tratado adequadamente, as lesões cutâneas podem se agravar e levar a infecções secundárias, causando ainda mais desconforto ao animal. Para prevenir a dermatite atópica em nossos fiéis amigos, algumas medidas simples podem ser adotadas. Ambiente limpo. Manter a casa limpa e livre de poeira e ácaros pode ajudar a reduzir as chances de alergias. Banho regular. Banhos regulares com produtos específicos para cães podem ajudar a remover alérgenos presentes na pele e pelos. Alimentação adequada. Oferecer uma dieta balanceada e livre de ingredientes que possam desencadear alergias é essencial. Supervisão durante passeios. Evite que seu contém a contato com plantas e flores que possam causar reações alérgicas. Ficamos por aqui com o TV e Animal. Nos vemos no próximo programa. Vamos cuidar dos animaizinhos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.